Construção de estrutura, cara, o melhor curso que tem pra ensinar essa parada é o curso do Alex Vargas. Tem muita gente que fala mal do curso dele por aí. O FNO, as aulas é muito cansativas, é aulas muito longas. Realmente são longas, são cansativas, mas não é todo mundo que tá disposto a pagar o preço. Se você não tem paciência pra assistir uma aula de 40 minutos que vai te ajudar como informação pra mudar sua vida, você não merece mudar de vida com esse mercado, cara. Essa é a realidade. Então, por mais que seja cansativa, pode parar pra prestar atenção. Todos os afiliados mais top que a gente conhece por aí, pelo YouTube afora, pelo Instagram afora, eles começaram com o Fórmula Negócio Online. Eles aplicaram exatamente aquilo que é ensinado dentro daquele curso. Eles assistiram aulas de uma hora, de uma hora e meia e aplicaram aquilo que foi ensinado. Eles podem ter sofrido coverdose de informação? A informação pode, só que o mais importante é que eles fizeram o que precisava ser feito. Hoje, eu tô começando a colher praticamente agora, de tudo que eu tô plantando, com essa parada de conteúdo, de montar estrutura, porque demora, cara. Demora de verdade. Não é algo que você faz hoje e já tem resultado amanhã. Montar estrutura dá um puta trabalho, escrever um puta, escrever artigo, gravar vídeo, fazer e-mail, cuidar da sua lista. É muita coisa. Então, esse é um grande desafio. E conforme vai passando o tempo, você vê que vai virando uma bola de neve todos os conteúdos que você vai criando. E vira aquele efeito tipo avalanche, sabe? Que você tenha 10 inscritos no seu canal, que você tenha zero. Você vai começar a postar vídeos, já já vai ter 100, já já vai ter 200, já já se alcança mil inscritos. Já já são 5 mil, 10 mil e a coisa começa a acontecer de uma forma, assim, fenomenal. Você vê os picos de crescimento quando você tá focado ali produzindo conteúdo, quando você tá focado num projeto só. Você consegue dar muito mais atenção pra ele, consegue extrair muito mais, muito mais resultado de algo que você tá ali focando sua atenção, focando sua energia. E pensa, o que eu posso fazer hoje que vai me gerar... Pense a longo prazo, tá? O que eu posso fazer hoje que daqui a um ano ainda vai tá me gerando resultado? Normalmente a resposta é ou é gravar um vídeo ou é escrever um artigo. Ou mandar mais tráfego pra sua lista de e-mail, pra sua página de captura. Então tá com overdose de informação? Para tudo, cara. Para tudo. Pega o curso que você já tem aí, que você já comprou. Faz ele. Faz do começo ao fim, meu. Pega 3 dias, pega um fim de semana, assiste o curso de ponta a ponta, sem fazer nada. Só assiste. Terminou de assistir? Volta o curso assistindo e executando. E esquece tudo o resto. Para de assistir vídeo, para de ver cursos de outras pessoas e foca no que você tem nas suas mãos. Se teve pessoas que conseguiu resultado com esse curso que você tá, com certeza você vai conseguir também. Pra vencer overdose de informação é isso. Não é fácil, vou confessar, não é nem um pouco fácil vencer quando você chega num momento que parece que você sabe fazer tudo, mas você não faz nada. Então é bem complicado passar por isso. Esvazie o copo, escolhe uma metodologia, escolhe um mentor e segue ali até você começar a ter resultado. Começou a dar resultado uma coisa, aí sim você pensa numa outra coisa, num outro projeto e vai sempre escalando os seus resultados. E nunca se esqueça. Pense todos os dias. O que eu posso fazer hoje que vai me gerar resultado daqui a um ano? Não é uma postagem no Facebook, nem uma postagem no Instagram. Que essas postagens tendem a durar 24 horas. Então pensa, o que você pode fazer hoje e daqui a um ano ainda vai estar te gerando resultado? Esse é o grande segredo do marketing digital. Se você pelo menos 3 vezes por semana pensar isso e fizer algo que vai te trazer resultado daqui a um ano, imagina só quanto de conteúdo, quanto de valor seu não vai ter espalhado aí pela internet daqui a um ou dois anos e quanto que isso não vai retornar para o seu bolso em dinheiro. Porque na verdade a gente faz isso para ganhar dinheiro, não é caridade. Só que para a gente ganhar dinheiro a gente precisa ajudar outras pessoas com conteúdo que seja de extremo valor. Era só isso, queria passar essa mensagem. Estou com roupa de caminhada, roupa de academia aqui, todo largado. Mas igual eu falei, acho que o conteúdo vale muito mais. Me veio, assim, eu vi a mensagem, eu lembrei, eu já tinha recebido essa mensagem. Eu falei, meu, vou gravar falando sobre overdose de informação. Você precisa vencer essa overdose porque senão você pode passar anos igual aconteceu comigo sem ter resultado e frustrado com o mercado. Então não deixe isso acontecer com você. Te vejo no próximo vídeo, dois vídeos por semana mesmo. Dia já eu vou estar postando um outro vídeo aí para você. Se você ainda não está inscrito no canal, nem preciso falar para você se inscrever, né? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho